Muito bem, então para terminar a nossa aula, vamos falar sobre indicadores ácido-base. Então, o que são indicadores ácido-base? São moléculas que permitem a gente fazer a diferenciação do pH em função da sua cor. Mas também há outros tipos de indicadores que não exatamente utilizam cores, que são equipamentos, são instrumentos que permitem a medição de pH. Então, como é que a gente consegue indicar o pH do meio? Ou utilizamos esses indicadores ácido-base, ou utilizamos equipamentos que medem o pH, utilizando a equação de NERST, que vocês vão ver lá em eletroquímico, ou daqui a pouquinho, quando nós tratarmos de equilíbrio de oxirredução. Um negócio muito interessante. Então, nós podemos medir o pH via indicadores ácido-base e por potenciometria. Qual a diferença entre os dois? Os indicadores ácido-base são indicadores qualitativos. Qualitativos por quê? Porque existe um intervalo de pH em que aquela cor irá permanecer. Portanto, ele é um valor que não é preciso. Já na potenciometria, nós temos análise quantitativa. Então, eu consigo saber exatamente qual é o pH daquela solução, daquela mistura, inclusive com precisão nas casas decimais. Então, nós temos aí duas diferenças. Então, hoje nós vamos ver o método qualitativo para indicar pH. Então, como se trata de uma molécula que emite luz em função, que emite cor, melhor dizendo, em função do pH do meio, então, do que se trata o indicador ácido-base, indica-se, normalmente são moléculas orgânicas. Então, o indicador ácido-base é um tipo de molécula que possui uma geometria molecular em função da protonação ou da desprotonação da molécula. Então, essa estrutura eletrônica que varia em função do pH permite uma forma diferente dessa molécula em absorver luz. Então, nós já vimos lá no comecinho do semestre, quando nós tratamos de espetroscopia, nós vimos que a luz pode interagir com a matéria e aí podemos ter um espectro gigante. Então, nós temos a região do V visível. Então, nós estamos vendo uma cor e nós estamos tratando justamente a região do visível. Então, fora da região do visível, fica completamente transparente, a gente não consegue enxergar. Portanto, essas modificações estruturais das moléculas permite que a gente enxergue como o pH está variando. E, via de regra, essas moléculas são ácidos fracos, ácidos ou bases fracas. Mas, é claro que não se trata somente de um ácido ou base fraca, alguns tipos de corantes são corantes naturalmente. Então, existe ali um grupo de indicadores ácido-base cuja concentração, cuja estrutura eletrônica varia em função do pH e naturalmente são corantes, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o indicador ácido-base mais popular que existe é a fenofitaleína. Agora, como é que a gente sabe, ou como a gente percebe que nós temos uma molécula que vai mudar de cor em função do pH? Então, nós temos este equilíbrio. Então, nós temos aí uma faixa de pH entre 0 e 10. O que a gente observa? Quando o meio é agressivamente ácido, ou seja, tem uma concentração de ácido muito forte, acima de pH abaixo de 0, melhor dizendo, nós temos uma estrutura química estável. Então, vocês podem perceber que nós temos aqui três anéis aromáticos, sendo que nós temos dois grupos doadores, que é o fenol, e temos aqui um grupo relativamente retirador, que é a carbonila. Então, o que acontece? Apesar da carbonila retirar a densidade eletrônica, nós temos o que? Justamente a doação de elétrons pela hidroxila do fenol. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer aqui a formação de uma estrutura ressonante, e essa ressonância acaba por estabilizar a molécula. E sendo assim, por conta do meio agressivamente ácido, nós temos uma cor alaranjada, o meio vermelho alaranjado. Então, vamos dizer que seja alaranjado. Então, quando o pH é agressivamente, excessivamente ácido, ele é de cor alaranjada. Porém, quando nós aumentamos um pouco o pH até 8,3, o indicador é insensível à luz. Quer dizer, ele não absorve luz dentro do espectro da região do visível. Agora, quando nós temos a modificação estrutural pelo pH, ou seja, quando nós aumentamos um pouquinho o pH, nós temos a modificação estrutural. Mais uma vez, nós temos estruturas químicas que podem se estabilizar com ressonância, e aí nós temos uma cor, sei lá, fúcsia. Que é esse pink aí meio chamativo, né? Então, vocês podem perceber que a estrutura química da substância, ela pode ser ou não favorável à absorção de luz, da luz do visível. E quando nós temos um pH muito elevado, aí nós temos mais uma modificação estrutural, e aí nós temos uma substância incolor. Então, quais são as regiões de pH em que nós temos cores? Ou na região cujo pH é muito baixo, que é a região alaranjada, pH abaixo de zero, ou quando nós temos uma região de pH entre 8 e 10, que dá essa cor fúcsia, com essa cor rosa bem chamativa, né? Como eu disse para vocês, a finaftalina não é o único indicador, nós temos também outras moléculas, como o azul de timol, nós temos o bromo timol, temos também alaranjado de metila e avermelhado de metila. São centenas e centenas de indicadores na estupase, e eu gostaria de destacar que o alaranjado de metila e o avermelhado de metila fazem parte do mesmo grupo, que são chamados azocompostos, ou azoclorantes. Por quê? Porque eles têm justamente esse grupo aqui, esse nidoplaem, que é azul, né? Então, é um grupo azul, que esse grupo azul é chamado de grupo cromóforo, ou seja, quando a luz atravessa uma solução que tem essa molécula, ela absorve a luz e emite na cor do comprimento de onda correspondente. Então, é laranja justamente por conta que em determinado pH ele emite na cor laranja e é avermelhado porque em determinado pH essa molécula emite na região do vermelho. Justamente porque esses grupos funcionais e os grupos laterais permitem que haja essa mudança de cor. Então, já que a gente sabe que existe uma relação entre o pH do meio e a cor que ele emite, nós podemos saber justamente a faixa de trabalho desses indicadores, né? Então, como são muitas opções, não é possível utilizar um único indicador para estimar o pH da solução. Lembrando que isso aqui é uma medida qualitativa. Lembre-se, nós estamos tratando de uma medida qualitativa. A precisão dentro desse método é muito, muito baixa. Portanto, quando há a mudança de pH, ocorre o que nós chamamos de viragem da solução. Quer dizer, mudou de uma cor para outra. Então, essa região de viragem, sim, quer dizer justamente qual é a região de máximo ou mínimo pH que eu esteja esperando, né? Então, qual é a regra que a gente utiliza para saber a faixa de pH de um dado indicador? A gente vai utilizar o PKA na molécula e somar mais ou menos 1. Ou seja, o pH de viragem, ele é o PKA mais 1 e o PKA menos 1. Ou seja, justamente a região de ao máximo e o mínimo em que, dentro do equilíbrio químico, aquela molécula vai mostrar aquela cor. Então, por exemplo, para titulação entre ácidos e bases fortes, o pH final é sempre 7. Portanto, eu preciso de um indicador que, para que eu possa determinar o ponto final da titulação, precisa ser entre 6 e 8, porque é justamente o intervalo da faixa de viragem dessa reação. Por quê? Se for acima de 8, não adianta nada porque a titulação já acabou faz tempo. Lembre-se que o pH de uma titulação de ácidos, bases e fortes termina em 7. E se for abaixo de 6, também não adianta para mim porque nem começou a reação ainda. Portanto, quando nós temos uma faixa de pH importante dentro do intervalo de pKa, aí sim nós temos um indicador correto para a reação ácido-base em questão. E lembre-se que isso aqui se trata de uma medida qualitativa. Então, meus jovens, esses eram os detalhes sobre o equilíbrio ácido-base que nós tínhamos para falar hoje. Na aula que vem, nós vamos falar sobre mais detalhes do equilíbrio de precipitação e como que isso se corresponde a também o equilíbrio químico. Vamos falar também de propriedades de eu comum e de outras coisas interessantes também, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê na segunda-feira. Tchauzinho.